Roça roça em mim, roça roça em mim Hoje tu vira o olho, tá lopando gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota aqui, te bota o gostosinho Ela vira mortal, ela vira mortal, ela vira mortal Ela vira mortal de monaca abaixo Fica a minha palha, ela vira mortal de monaca abaixo Essa menina é problemática Mesmo o sultano sentada forte Igual dela não é E aí pia lembrada brava Pedindo tapa O probleminha que eu vou adotar Essa menina é problemática Mesmo o sultano sentada forte Igual dela não é E aí pia lembrada brava Pedindo tapa O probleminha que eu vou adotar Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Vem pro boneco até rir Toma bala, toma bala Até abaixone quando tu sentou Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vale perversa, a garoteada Basitada, feta, lutose e safada O que tem de linda, tem de louca O que tem de louca, tem de raba Olha o disco Vem mulher A menina com a pepeca de boneca Com a cara de saber que hoje eu quero fuder Brata no baile da co... Salta o pontinho, DJ Oh, 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 oh Então salta no menor, salta no menor Salta no menor que tá de gado, não se tu Então salta, salta, salta no menor Salta no menor que tá de gado, não se tu Olha o que isso Me agraçando, vem me socando Vem me socando, vem me socando Fode a minha chata, que se eu vulgo eu vou chamando Vem me socando, vem me socando, vem me socando Fode, 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 fode Fode a minha chata, 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 chata Que se eu vulgo eu vou chamando Tocando, vem me socando, chata, chata Eu encontrei alguém que me trata bem Mas igual a você não tem Para de bolada, desde a quadra mamorada Mas é carinhosa comigo na hora exata A doa sorte é que o meu mar e o mulher brava A doa sorte é que o meu mar e o mulher brava É que essa em Canadá, é bola malvada Tem dois que carica por cara que não se amarra É que essa em Canadá, é bola malvada Tem dois que carica por cara que não se amarra É que nós dois namora porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu pente Se essa é só um lance, sem romance um papilero É só um lance Vou te facetar, vou te penetrar, vou te fazer Vou te fazer gozar, vou te facetar, vou te penetrar Eu boto na frente, ela pede e atrás Eu boto atrás e ela empina de quatro E toma, toma, toma que é só sua curva, bobaço E toma, toma, toma que é só sua curva, bobaço E toma, toma, toma que é só sua curva, bobaço E o outro grão promete Mete, mete, é fuck you, fuck you Mete, mete, é fuck you, fuck you Pra esquerda, pra direita, não toma, toma Não toma, toma que é só sua curva, bobaço Na Nova Holanda, no P.U. Na Nova Holanda, no P.U. Quero tu, quero tu, quero, quero, quero tu Lança do boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos cara de tara Vou jogar pra tropa dos cara de tara Vou jogar pra tropa dos cara de tara Joga pra tropa dos cara de tara Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha Música Tá portando uma lox de mochilinha de rádio Uma tiquei apaixonada, da lox que rouba Só tiver ela, mole, minha facinha toda Só tiver ela, da mole, minha só tá doca Desse, tudo, passo, 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 passo Você, você, o sarra da Glock, o sarra do pau O sarra da Glock, não, o sarra do pau Nem merecendo tuta, mas hoje eu vou te dar moral Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Se uma roda botada, tudo fazendeira Ela pega no parrote inteiro Ela sensualiza, ela tem frescura Gostar de dançar, só falar cabu Essa boca dá, catucada Essa boca dá, maluca Essa boca dá, catucada Essa boca dá, maluca Essa boca dá, catucada Essa boca dá, maluca Essa boca dá, catucada A boca dá, catucada Me apaixonou Daquela olhadinha Empina Vira, vira Dá aquela olhadinha Vira, vira Dá aquela olhadinha E vira, vira, vira E vira, fala que me ama E que me ama, e que me ama E vira, fala que me ama E que me ama Vai, vai, vai Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Ah, baby Ah, baby E eu imaginando Ela sentando na minha pausa Imaginando que você está Separando o meu pau No meu pau Quero ver, quero ver a dançareira Suas profissionais Quero ver sua dançareira Ela dá, dá Uma sentadinha Ela dá Ah, tá no Elipa Ah, tá no Elipa Vou pegar essa patricinha E pô Passa 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 É minha paixão Então senta a fata Olha o movimento da danada Se é fata, toma essa tacão na rata Hoje é sequência só de botada Sequência de botada Quem me achar me procurar na festa The best com bonde dá essa perta As mais lindas faz maquinha Cara que não presta Quem me estiga vem na pique Se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Tem que exaltar samba Eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê Unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota Que fode, fode gostoso Que me bota, bota Que fode, fode gostoso Sabusadão, cara fechado, posturado Que me bota, 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 boi É voca, bota, 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 b E pra mim tanto, faz e pra mim tanto, vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo, se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu casete, vem chupando meu casete Vai chupando meu casete, vem chupando meu casete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Aperto minha papequinha, aperto minha papequinha Aperto minha papequinha, me chama de vocês Tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Toma peru Você abrindo perna Pulando, 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 pulando Pula Pulando, 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 pulando Pulando, 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 pulando Calícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar o relator Mais dois pelado Entrou do carro Com o vidor fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, você te afuriado Meu amarelo Sem medo de se apaixonar na cama Louvo que ela chama, te conheço filha Você não nasceu pra namorar Loucura, que ela fez contigo Eu dei seu cabal junto Sem medo de se apaixonar na cama Louvo que ela chama, te conheço filha Você não nasceu pra namorar Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desistir Hoje eu vou pedir a sua moto, joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tesouro, adora Por que não deixe a minha vida? Eu vou pedir a sua moto